Já saiu uma das campanhas que eu fui pra fotografar em Nova York Então já posso mostrar aqui pra vocês Só que antes de ir pras imagens Eu quero mostrar o vídeo do Agostinho Mika Agostinho Mika é o profissional que foi pra fazer o vídeo de fashion film Lá em Nova York dessa campanha que tá aqui Então depois das imagens dele a gente volta pra conversar sobre as fotos Um abraço, até mais Tchau Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô aqui aberto então com algumas imagens Deixa eu virar um pouquinho essa câmera aqui Eu vou fazer assim Aliás eu vou começar a fazer um formato meio parecido com o vlog Então não se estranhe se eu pegar a câmera e sair um pouco pra rua Hoje mesmo eu tenho uma reunião Depois que eu mostrar isso aqui pra vocês Eu tenho uma reunião numa editoria de uma revista Pra fechamento de um editorial Então vou tentar filmar alguma coisa chegando lá Tentar filmar um pouco da reunião Pra vocês ficarem um pouco mais dentro de como funciona tudo Beleza? Tô aberto então aqui com algumas imagens O que eu queria mostrar primeiro nessas fotos Que eu fiz algumas anotações aqui Que aconteceram no dia Foi que a gente programou pra fazer essas fotos Só que tava muito frio no dia Inclusive acordou, a gente tava nevando As roupas eram muito abertas Como vocês podem ver nessa imagem Então deu um pouquinho de trabalho em relação a isso O que eu tenho pra dizer é que o fotógrafo Ele é bem responsável em relação a isso Você tem que saber se tá muito frio Se tá muito quente A modelo se tá passando muito frio O que eu fiz nesse dia? Eu resolvi fazer uma luz mais fácil de trabalhar Ao invés de colocar muito ponto de luz Onde eu iria demorar muito pra acertar essa luz Pra poder fazer a foto Então eu trabalhei com um ponto de luz só Pra ser mais rápido E conseguir terminar o trabalho Porque com zero grau Um grau abaixo de zero Nevando E a pessoa vestida desse jeito Com certeza se eu tivesse pensado em algo muito elaborado Que demorasse 20, 30 minutos Pra montar uma luz A modelo não ia aguentar Então isso é bem importante O fotógrafo já pensar na hora que acorda de manhã Olhou pro céu E aí, o que eu vou fazer? Tem que pensar na modelo também Tem que pensar em toda a equipe que tá ali por trás Esperando ver você fazer o trabalho da melhor maneira Então nada melhor do que pensar isso Pensando isso Tem uma outra coisa que eu queria dizer A gente fotografou em local mais fechado Em toda fotografia de moda tem isso A gente faz alguns ângulos mais fechados E faz alguns ângulos mais abertos Mostrando mais o cenário Sabendo que a gente tem que ter ângulos mais fechados E ângulos mais abertos na fotografia A gente tem que optar Quando vai fazer essa foto mais fechada E quando vai fazer mais aberta Como tava muito frio no dia Eu optei por pegar a parte da manhã toda E fazer as fotos no local mais fechado Onde tinha menos cenário Porque é menos vento As intempéries do ambiente é menor A interferência do sol A interferência de nuvem Até se caso caísse uma chuvinha Eu conseguia fazer o trabalho Se eu tô num local mais aberto Com muito céu Com muito tudo Não tem como Então como tava bem fechado de manhã Eu optei por fazer as fotos Nos locais mais fechados Aqui tá a primeira Então aqui você vê Tá tudo Se tivesse nublado Não ia fazer diferença Como tava nublado Se tá até um pouquinho de chuva Não faz diferença Se tá frio Aqui é menos frio Do que num local mais aberto Então o fotógrafo Quando ele acorda de manhã Pra fazer essas fotos No dia do trabalho Você tem que saber O que você vai fazer Que luz que você vai usar Pra onde você vai E isso é no dia Não adianta muito Querer prever isso Uma semana antes E no dia Pode acontecer De ter que mudar um pouco Aqui então Uma foto mais fechada E depois Como eu sabia Que o tempo ia abrir um pouco Porque geralmente Quando Eu tinha olhado na previsão E vi que tava nevando De manhã bem pouquinho Depois a previsão Era abrir o tempo Que eu resolvi Ir pra ponte do Brooklyn Pra fazer essas fotos aqui É importante você saber Que faz parte do trabalho Também do fotógrafo E também da equipe Definir esses pontos Eu particularmente Por isso que eu não gosto Muito de definir esses pontos Num dia antes Da locação Porque Num dia antes das fotos Porque as vezes pode mudar A gente pode acordar E tá um pouco chovendo Aí então Tá chovendo Vamos fazer as fotos Dentro do local interno Aí depois que faz Aquelas fotos internas Abriu o tempo Aí vai pra fora Não adianta nada Se a gente tiver planejado Num dia antes De começar as fotos Na ponte do Brooklyn E acorda no outro dia De manhã Tá um nevando Não tem como chegar Até aqui Fazer a menina ficar Dois graus Abaixo de zero Pra fotografar Uma outra coisa Que é importante Você ter em mente É Quantidade de pessoas Que vai atrapalhar Na sua foto É óbvio Que aqui A ponte do Brooklyn É um local Muito visitado E muito lotado De gente Eu queria fazer Essas fotos Preferia Que tivesse sido De manhã Aqui Na verdade Eu tinha isso Em mente Mas como eu disse Antes Estava nevando Então Aqui ia ficar inviável Ela vestida Desse jeito Com um clima Desse Mas Aí eu optei A gente tenta Segurar as pessoas Fica uma equipe Aqui pedindo Pra pessoa Dar uma esperadinha E enquanto isso Eu fotografo E também busquei Alguns ângulos Como essa foto Aqui Que daí era Um momento Onde tinha Muita gente Passando Eu optei Por colocar Ela num canto E fazer a foto Fica bonita Igual Aqui tinha Bastante gente Passando Desse lado De cá E não atrapalha Em nada A imagem E a gente Ganha tempo Consegue fotografar Até porque Ela tava vestida Como eu disse Tava muito frio Eu não posso Ficar esperando Passar Um caminhão De gente E a menina Passando frio Então coloca No cantinho Fotografa E é isso Aqui mais um exemplo Onde ela tá No canto Tem uma paisagem Bonita Que provavelmente Tava passando Bastante gente As pessoas Param pra olhar É uma coisa Que chama Bastante atenção Mas coloca Num canto Fotografa Aqui outra gente Senta Então tinha Um cenário bonito Não precisa Sempre tá No meio E tá Fotografando Onde tá aparecendo Pessoas Esse tipo de coisa Outra coisa que eu deixei anotada Aqui pra falar pra vocês Que é bem importante Numa campanha É a unidade dela Tá O que é unidade? É fazer com que a campanha Apareça que conte Uma história Ou pelo menos Que ela apareça A mesma campanha Tá Aqui a gente tinha Um cenário todo Marrom Envelhecido Nessas primeiras fotos E quando a gente Chega nesse outro lugar Aqui A gente já tem Um cenário Completamente diferente Se eu não tivesse Mexido Alterado essas cores Eu acho que é por isso Que a gente tem Tantos artifícios Na fotografia No tratamento de imagem Um deles É pra fazer O trabalho Ter essa unidade É bem importante Não dá pra Pegar um trabalho Onde aqui A gente tem uma foto Completamente envelhecida Monossaturada Praticamente só duas cores O marrom Bem pouquinho verde Aqui Branco E de repente Chegar aqui Num cenário Como essa Ponte do Brooklyn Tá um céu azul De campanha de margarina Com Aqui era uma grama Extremamente verde Campo de futebol Então Isso não dá pra fazer Daí você vai olhar A campanha Parece que são duas coisas Completamente diferentes É O que que eu vou seguir Eu vou seguir o céu azul A grama verde Ou vou seguir aquela parte Mais envelhecida Aí já não sei Aí depende de você É O trabalho ele diz muito Na hora da fotografia Você vai olhar E vai ver O que que tem a ver Tem a ver também Com a coleção da campanha Né Então Não dá pra fazer Uma coisa que fuja Da coleção Aqui como ela tava fazendo Uma coisa meio western É Tem até umas fotos Com chapéus E tudo Então A gente pôde puxar um pouco Pra esse marrom Mais terroso Que ia ficar bonito Você conversa com a cliente E vê Se não for pela cor Da unidade da campanha Precisa ser por objetos Que a modelo tá usando Precisa ser por cenário É alguma coisa Tá Mas a campanha Ela tem que ter uma unidade Ela tem que parecer Que é a mesma coisa Eu pego aqui A primeira foto E pego a última foto E mostro pra vocês Você vê que isso daqui Não faz parte Do mesmo trabalho Por exemplo disso Tá São coisas completamente diferentes Importantíssima Unidade de campanha Pra um fotógrafo de moda Talvez uma das coisas Mais importantes Que eu vejo Muita gente errar Tá Então Vou deixar passando Algumas imagens Enquanto toco Uma musiquinha Uma qualidade Um pouco melhor Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Continua assistindo Vou fazer num formato Um pouco diferente Agora como eu disse Tenho que sair Porque tem uma reunião Vou tentar filmar Um abraço pra vocês Obrigado por ter assistido Esse vídeo Valeu De menor efficiency De menor Um De menor De menor De menor De menor Legenda Adriana Zanotto